Gente, vocês já ouviram a nossa nova música? Calma aí, Matheus. Pra ouvir a nossa nova música em primeira mão, só com o Y Lata da Bavária. É isso aí, gente. Nós vamos lançar a nossa nova música com a ajuda da Bavária, a Y Lata. E pra ouvir é muito fácil. Você acessa o site e digita esse código que vem na latinha. Aí é só aumentar o som e curtir a sua Bavária. Ué, cadê minha latinha que tava aqui? Música nova do Jorge e Matheus. Isso é que é a amizade. Bavária, a cerveja dos amigos. Se beber, não dirija. E nem cavalgue.